Fala fiotes, eu sou o Calil e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Gamer Liu Games. É um prazer enorme tê-lo aqui comigo, obrigado pelo carinho, pela força, pela audiência que vocês deram ontem pra gente aqui durante a transmissão do Ubisoft Ford, foi só alegria. Porém, agora já mais calmos, com o sangue já agora não aflorado, começaram a surgir informações e é importante a gente falar também sobre elas, que não são tão boas. Ontem foi só alegria, só festa e pá! Mas eu avisei vocês que nós teríamos vídeos depois falando algumas outras coisinhas que eles não tinham comentado durante o evento. Achei uma postagem aqui que calhou certinho com o assunto que eu queria falar com vocês e como vocês podem ver, é... Não teremos dia moderno jogável em Assassin's Creed Mirage, o que pra mim, putz, é um vacilo. Mas vamos debater sobre isso. Peço que por gentileza já deixe aquele like que auxilia muito o trabalho que a gente faz aqui, compartilhe o conteúdo. O Liu tá tão no, né, ainda que, pô, nem coloquei musiquinha aqui pra não... Peraí, pô, toca musiquinha aqui. Deixa eu começar uma musiquinha aqui, peraí. Pô, vídeo sem fundo, né, meu? Bom, deixa assim, vamos lá. Bom, compartilhe o conteúdo com quem você acredita que possa gostar do tema e vamos lá. Galera, é o seguinte, ó. Os diretores do game, né, eles deram uma entrevista, na verdade várias, pra gamerant.com e pouco a pouco a gente vai trazendo vídeo com opiniões, dados, informações que a gente acha que realmente vale a pena tá compartilhando com vocês, tá? O assunto da Vence é em relação ao dia moderno. Vocês se lembram que a gente fez um vídeo, não faz muito tempo, onde eu teorizei que a gente poderia ter o dia moderno, né, e quem poderia tá lá, usando o ânimos pra rever as memórias do Basin. Tanto que, tanto eu quanto o Nathan, que a gente tava debatendo juntos, chegamos ao consenso aí que o mais provável, né, o mais simples, rápido e provável, poderia ser a questão de que Sean, Rebecca, ou mesmo William Miles, desconfiados, né, do Basin, pegasse ali o DNA do cara, já que ele tá próximo e tal, e usasse secretamente o ânimos pra descobrir quem esse cara é. Mas, na minha cabeça, nós teríamos também um pouquinho de gameplay, tá, no dia moderno, mas não teremos. Gameplay já tá confirmado pela Ubisoft que não teremos. Pelo jeito, nós vamos ter sequências dentro do jogo, onde nós veremos o dia moderno, mas eu entendo que seja algo como CG, tal, pá. Bom, vamos ver. Eu não li essa matéria ainda pra ler junto de vocês e ter uma reação genuína, né. Eu vou colocar aqui pra traduzir pro português aqui, vamos ver como é que fica. E vamos lá. Assassin's Creed Mirage não apresenta segmentos atuais jogáveis, né. Dia moderno jogável. Durante uma entrevista pro GameHunt, o diretor criativo de Assassin's Creed Mirage, Stefan Buldon, revela por que não possui dia moderno jogável. Então, vamos lá. Embora... Deixa eu aumentar um pouquinho aqui, que eu acho que fica melhor, né, pra gente poder ver juntos. Acho que aqui fica legal, né. Espera um pouquinho. Aí. Embora os elementos centrais, como o Animus, ainda apareçam, tá, Assassin's Creed Mirage não vai apresentar nenhuma jogabilidade do dia atual, do dia moderno. A Ubisoft revelou recentemente Assassin's Creed Mirage na íntegra durante a sua recente apresentação na Ubisoft Forward e os jogadores vão assumir o papel de Bassin à medida que ele cresce de ladrão de rua a mestre assassino. Os jogadores vão ser apresentados à cidade de Bagdá, que é dividida em quatro distritos distintos e conhecerão novos personagens, como Roshan, que serve como mentora de Bassin. Bassin vai lutar com as visões e pesadelos por ser a reencarnação do Izo Loki e parece que os ocultos podem ter essas respostas pra ele. A última vez que os fãs viram Bassin, ele obteve o cajado de Hermes e voltou da Yggdrasil, agora vivo nos dias modernos. Assassin's Creed Mirage, indubitavelmente, não sei o que é isso, expande a história do Bassin, mas não tanto nessa parte. Ah, Ubisoft! Sacou? Sacou? Eles vão explorar, sim, a história do personagem e não pouco, mas o seu passado e não o que nós estávamos, né, esperando ver no dia moderno do game, uma continuação direta dos eventos de Valhalla pra saber o que vai acontecer agora. Esse cara vai encontrar o William Miles, não vai? A Rebeca, o Sean, e aí? Que fim que vai dar isso aí, entendeu? Ele vai participar ativamente dos assassinos ali por trás, arquitetando alguma coisa pra trazer a Aleteia de volta à vida, como ele veio. A gente não vai saber em Mirage, isso já é confirmado, tá? Mas não tanto nessa parte aí do dia moderno e tal. A GameRant conversou recentemente com o diretor criativo pra saber o porquê. O resumo é bem simples, então vamos lá, mano. Eu tô lendo a primeira vez aqui com vocês, tá, pessoal? A Ubisoft bordou queria explorar a história e os antecedentes de Bassin antes dos eventos de Assassin's Creed Valhalla. No entanto, elementos atuais estão presentes em todos os títulos principais de Assassin's Creed e é uma parte central da franquia. Então, o Animus ainda desempenha um papel, principalmente no início e no final do jogo. Mas não há jogabilidade. Então, marquem aí. Nós teremos, sim, o dia moderno provavelmente em uma apresentação, em um opening ou em um ending, né? No início de abertura do game e no final do game, tá? Só que não teremos jogabilidade. Quando eu falo em jogabilidade, pra quem não entende, é o lance de que a gente tem no Valhalla lá, de você pegar o boneco, né? O próprio Bassin ou a Layla ou o Desmond nos jogos antigos e poder andar e fazer alguma coisa ali no dia moderno, descobrir algumas coisas, olhar os computadores, né? Ver uns arquivos. Pelo que eu tô entendendo, pelo que eu tô entendendo, não, tá claro aqui, né? Não vai rolar. Não. Decidimos não colocar missões jogáveis atuais ou futuras em Assassin's Creed Mirrors porque nós queríamos realmente focar na história do Bassin quando ele estava em Bagdá no século 9. Então, você ainda está no Animus, obviamente. É um núcleo da franquia Assassin's Creed. Então, você começará com o Animus e também há um final. Mas não teremos nenhuma jogabilidade para os dias atuais durante o jogo. Durante o jogo. De certa forma, erro é triste a gente saber que não vamos jogar no dia moderno, principalmente para quem gosta, mas eu sei que tem uma galerinha aí que está vibrando nesse momento, né? Eu sei que vocês estão. Eu sei que tem um pessoal que está vibrando porque vocês não gostam do dia moderno, vocês não se importam com o dia moderno e vocês só querem saber da história do passado. Então, para vocês, Mirage realmente vai ser um prato cheio em todos os sentidos, inclusive nesse, né? Mas para gente que gosta de lore, que quer descobrir um pouquinho mais do que está rolando, né? No dia presente. Infelizmente, a gente não vai ver isso nesse game. Provavelmente, né? Certamente, nos games que vão, né? Suceder aí o Mirage, que é aí o... Os dois, né? Já anunciado, Axie e Red do próprio Infinity, do qual nós vamos falar também bastante sobre eles aqui, tá? Vamos lá. Isso não significa que Assassin's Creed Mirages não levará a história do Bassin adiante. Olha isso aqui, é importante, ó. Vou repetir. Isso não significa que o Mirage não vai seguir com a história do Bassin no dia moderno. O que eles querem dizer é que só não teremos gameplay. Agora ficou claro pra mim. Ok? Vamos lá. Pois seus pesadelos e visões ainda podem informar muitas das decisões de Loki em Assassin's Creed Valhalla. deixa eu voltar aqui essa música não tá me respeitando. Música, você me respeita, cara? Você tem que ficar repetindo aqui. E há a questão de quem está testemunhando. Opa! Eu acho que nem tudo tá perdido. Olha só o que eles estão... Ó, vou repetir tudo, tá? Isso não significa que o Mirage não vai levar a história do Bassin adiante porque os pesadelos e as visões que o Bassin tem vai explicar muitas coisas das decisões do Loki e tal. E ainda há a questão de quem está testemunhando as memórias do Bassin no Animus. A remoção de elementos atuais permite que a Ubisoft se concentre mais nitidamente nesse elemento da história de Bassin do que em outros. Embora este seja um retorno à forma para a franquia não é provável que muitos fãs fiquem particularmente chateados com isso. Por... É... Cara, eu tô entendendo. Eu vou dar meu resumo, mas vamos lá. Em primeiro lugar, o enredo atual ainda vai se desdobrar em outros títulos onde a história do Bassin provavelmente vai continuar avançando no presente. Em segundo lugar, os elementos atuais de Assassin's Creed sempre foram controversos com alguns dos fãs pensando que a franquia não merecia mais disso, não precisava mais disso. Seja como for o lado da... o lado da cerca que alguém esteja com esse problema. Bom, independente do que você pensar, um jogo sem ele certamente não é uma grande mudança quando os principais pilares da jogabilidade que é o parkour, furtividade e os assassinatos retornarem. Bom, basicamente o que esses caras estão falando na matéria deles, o que eles quiseram dizer com isso aqui é assim, cara, você não precisa ficar tão triste porque, cara, vai ter dia moderno, vai ter dia moderno, vai voltar o parkour, a furtividade, os assassinatos, vai estar um jogo maravilhoso, você nem vai lembrar dos dias modernos. E em partes eles até estão certos porque 70% dos jogadores pensam assim, mas existe uma galera que não todavia, agora eu entendi a matéria, agora eu entendi o que eles quiseram dizer, tá? E basicamente, pessoal, tudo isso se resume ao seguinte, teremos o dia moderno, nós veremos alguma CG, alguma intro que vai nos explicar o motivo e quem está vendo as memórias do Bassin, porque já deram meio a letra aqui e tal, a gente vai ver alguém entrando no ânimos ali no início e o motivo do porquê, beleza? Vamos viver toda a história do Bassin, ok? Sem interrupções, acredito eu, com o dia moderno, que é o que muita gente quer, né? Ok? Pra você? Vai seguir e aí lá no final nós teremos mais uma vez uma CG de talvez essa pessoa saindo no ânimos, entendendo o porquê aconteceu o que aconteceu, talvez sendo encontrada pelo próprio pelo próprio Bassin, né? Não sei como que eles vão fazer isso aí, mas só não teremos dia moderno jogável. Tudo bem? Eu, Calil, me entristece um pouco porque eu queria jogar, né? Mas tudo bem. Isso não desabona o game pra mim. Essa é a minha opinião. Mas e você? A sua opinião? Você gosta do dia moderno? Você se contenta com o dia moderno em CG? Porque a gente teve vários finais do dia moderno em games, acho que em Syndicate e tal, que era só CG e eram CG's cabeludas, bonitas. E aí? Se for só CG mesmo, explicando no início o porquê e quem tá adentrando e no final o plot de tudo isso, a pessoa saindo do ânimos, entendendo toda a parada, pra você tá bom ou pra você realmente precisa ter um dia moderno jogável. Você quer tá andando com o bonequinho no mapa e tal, fazendo as piruetas lá, fazendo alguma coisa, se bem que não tem muito o que fazer, infelizmente a Ubisoft nunca faz um dia moderno interessante nos games jogável, né? Mas, se eles fizessem seria muito bom. Mas, já dei minha opinião, fala pra mim o que você pensa sobre isso, tá? Teremos dia moderno, só não vamos jogar nele, nós vamos assistir o pouco que teremos o dia moderno aqui. Agora, se você já é um cara que nunca ligou, não se importa e realmente compra os games só por conta do passado, tal, jogar aquela aventura do personagem, comenta aí também, porque eu acho que é um prato cheio, né, pra você principalmente, tá bom? Um beijo no seu coração, aguardo o seu comentário, tchau, tchau, valeu!